O Parking Day é um evento anual que transforma temporariamente uma vaga de carros em áreas de lazer. Ele é celebrado em vários lugares do mundo, várias cidades, no mesmo dia do ano. A gente propõe uma pequena construção, uma construção leve, uma construção de bambu, que cria esse espaço, transforma a vaga num espaço de convivência. E a intervenção de arquitetura funciona um pouco como uma intervenção artística no espaço público. Ela rompe essa leitura cotidiana da cidade e cria um momento especial, um momento em que as pessoas param, que elas são seduzidas, elas olham a cidade de uma forma diferente. Bom, esse ano uma proposta é um espaço relacional na vaga, que nesse caso seria o Cine Vaga, a gente chama do Cine Vaga, que é um pequeno cinema na praça, na vaga. A gente fez uma edição de mais ou menos 30 a 40 minutos, de uma série de filmes, imagens e pequenos trechos de filmes, que montados eles passam essa mensagem, que é a mensagem da relação dos carros de espaço público. E depois a gente vai fazer uma festa na vaga. A ideia era construir algo estruturalmente estabele e que gera também uma forma um pouco interessante para as pessoas que passam por a rua. É uma espécie de dia de equilíbrio entre a ocupação da rua com o automóvel e a ocupação da rua com o petróleo.